No último vídeo eu trouxe 15 coisas secretas do Minecraft, vocês gostaram muito. Por isso eu resolvi trazer mais 15 coisas secretas do Minecraft que você talvez não conheça. Sim, esse vídeo é um desafio ao seu conhecimento de Minecraft. Eu quero saber, comenta aqui embaixo se eu te contei mais coisas que você não sabia ou se você sabia mais coisas que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Então se inscreve aqui no canal, deixa o like também e vem fazer parte da nossa comunidade e bora lá que eu tenho certeza que pelo menos 5 eu consigo. A curiosidade número 1 desse vídeo é muito interessante, inclusive ela é um pouco bizarra. Você sabe que um dos criadores de Minecraft tem um nome ou também é conhecido como Jemmy. Pois é, esse cara tinha um plano, sim, um plano para o Minecraft chamado The Ultimate Plan ou também conhecido como Plano Final. E ninguém sabe ao certo o que é esse plano, o que seria esse plano para Minecraft. Mas o fato é que isso tem a ver com o Ovo do Dragão e Endermite, cara. Que são duas combinações meio bizarras, né? Mas, cara, comenta aqui embaixo que plano que poderia ser esse. Você provavelmente tá cansado de saber que no Minecraft Java, quando você morre, existe uma mensagem, né? Dependendo da forma como você morre, vai mudar a mensagem. Só que você provavelmente não sabia que a maior mensagem que pode aparecer é quando você morre fugindo de um piglin zumbi por um cacto. Olha só que bizarrice. E pra ser sincero, cara, eu não sei muito se essa mensagem vai aparecer ou não em português. Eu sei que ela aparece em inglês. Vamos dar um tapinha nele aqui. Ele já vai dar... Uh! Uh! Calma. Calma. Se ele me acertar, eu acho que eu morro. E... é agora. Calma. Ele não pode me acertar. Eu tenho que morrer pelo cacto. Ah, cara, não deu certo. Foi espetado até a morte por um cacto. Infelizmente, cara... Onde é que eu spawnei? Que maldade, cara. Spawnei na lava. Mas, como vocês estão vendo essa foto aí, agora sim. Essa é a maior mensagem de quando você morre no Minecraft em inglês. Minecraft tem umas leis estranhas que só quem joga entende. Por exemplo, você nunca deve cavar para baixo, porque você pode cair em um mar de lava. Ou que, para você encontrar diamante, é melhor você cavar na camada 11, né? Mas, essa lei vai muito mais além disso. Existe uma lei no Minecraft chamada ZX. Basicamente, no Minecraft Pedroca e no Minecraft Java, nós temos as coordenadas X, Y e Z. E, de acordo com a lei ZX, isso quer dizer que, quando você estiver olhando para a diagonal, onde você vai modificar o X e o Z, as coisas acontecem de uma forma diferente. E isso muda completamente o Minecraft. Por exemplo, se você tentar crescer uma árvore de carvalho escuro nessa direção, não vai dar. Mas, para aquela, vai dar. E isso é muito bizarro. E o mais bizarro ainda é o seguinte, quando você coloca dois animais para procriarem, eles vão procriar e, independente de qual direção eles estiverem olhando, o mob, o filhinho deles, vai nascer olhando para o sul. Olha só, isso é muito bizarro, ó. Vamos esperar aqui. E, beleza, ele nasceu olhando para lá. Então, lá é o sul, cara. Isso é muito bizarro. O nosso próximo segredo é em relação ao Ghast. E eu sei, você deve estar pensando assim, ah, ele vai falar que os sons do Ghast vêm de gatos. Errou. Tá, é mais ou menos associado com isso. Mas, basicamente, é o seguinte. Como vocês já sabem, o som do Ghast vem de gatos. Mas, não é qualquer tipo de gato, tá? Basicamente, é o seguinte. O gato, ele está dormindo e ele emite alguns sons. E esses sons são meio bizarros, cara. Eu ia ficar com muito medo se meu gato tivesse esses sons na hora que ele estivesse dormindo. Imagina, você dormindo e, de repente, seu gato começa a fazer barulho de ghast do seu lado, cara. Que coisa bizarra. O quinto item da nossa lista é que os Creepers têm algumas similaridades com a dinamite. E qual é? Tempo? Vou deixar você pensar, hein. Cinco segundos. E, basicamente, a similaridade que eles têm é o barulho de quando eles vão explodir. Olha só. Esse barulho aqui, quando você ativa a explosão. E, agora, o barulho do Creeper. Também, quando você ativa a explosão. Tá vendo? A explosão não é o mesmo barulho e nem a mesma distância. Mas, o barulho de ativação é o mesmo. Todo mundo que é mais antigo aqui no canal, ou que acompanha Vinicius XIII, Davi e Forever, sabe sobre as armaduras dos deuses. Basicamente, no Minecraft Padrock e no Java, você consegue fazer armaduras dos deuses. Mas, tem um porém, tá? Tem um evento no Minecraft que é quando começa a trovoar. E, quando tá acontecendo isso, vai começar a cair relâmpago no Minecraft. Bora dar uma olhada. E, quando o tempo tá assim, começa a spawnar cavalos e esqueletos. E, em cima desses cavalos e esqueletos, vai spawnar esqueletos, né? E, o mais legal é o seguinte, galera. Quando esses esqueletos, esses cavalos e esqueletos e esses esqueletos spawnam, tem uma grande chance deles spawnarem com armaduras. Muito, muito boas. Inclusive, armaduras com encantamentos bugados, tá? Isso é muito bizarro, cara. É realmente muito raro disso acontecer no Minecraft. E, se isso acontecer com você, você é muito sortudo ou sortuda. Mas, sim, pode acontecer de, por exemplo, o mesmo item ter encantamento de proteção de explosão e proteção normal. Então, é muito legal isso. E, vale a pena você gastar um tempo aí, andando no seu mundo e indo atrás desses mobs. Basicamente, eu tô falando desses mobs aqui, cara. E, é muito raro de você conseguir encontrá-los. Eu tive até que sumonar uma trap aqui. E, esses itens que podem cair desses mobs, podem obter encantamentos especiais. Vamos encantar uma espada com loot em 3 aqui, rapidamente. E, vamos matar esses mobs e ver se a gente consegue os encantamentos deles. É, galera. Infelizmente, não consegui tropar nenhum item aqui. Nenhum item encantado. Mas, isso realmente funciona. E, eu acho que vale a pena você dar uma olhada. Você sabia que, no Minecraft Bedrock, as florestas geradas são um pouco mais bonitas? Você tá falando que as florestas do Java são ruídio? Não. Não tô falando isso. Olha só. Basicamente, porque as florestas no Java, elas sempre são geradas dessa forma aqui. Variações de árvores de carvalho, com algumas de eucalipto. Isso varia de acordo com o bioma. E, também, árvores grandes de carvalho, né? Mas, é só isso. Algumas flores, algumas gramas e tudo mais. Já no Minecraft Bedrock, não. No Minecraft Bedrock, existe uma grande chance de spawnar vinha nas árvores, tá? O intuito disso é que as florestas fiquem mais naturais, como se fosse mais vegetação mesmo, pra deixar a mata mais fechada. Eu acho que esse tipo de coisa é bem legal e eu acho que deveria vir aqui pro Java também. Sério, cara. Me deu muita vontade de summonar um Wither e de summonar um Ender Dragon no mesmo lugar. Essa aqui é uma ótima briga, cara. Basicamente, é o seguinte, galera. Enquanto a gente assiste essa luta aqui entre eles, existe um nome especial, como se fosse um codinome ou um nome carinhoso que o Wither e também o Ender Dragon tem dentro da Mojang, tá? Eles não usam esse nome internamente e, na verdade, olha só. Eu vou até ler que não é pra confundir, ó. O Ender Dragon é chamado de Jin, ou você pode pensar Jean, né? Que é J-E-A-N. Mas o Wither tem um nome diferente, que é Simons. S-I-M-M-O-M-S, cara. Esses são nomes bem bizarros, eu tenho certeza. Isso tem cara daquelas piadas internas. E eu aposto que você não sabia disso. Enquanto esse dragão e esse Wither ficam brigando aí, tá na hora da gente falar sobre as Lulas. E os próximos segredos são sobre elas. Inclusive as Lulas, que tem oito tentáculos, né? Mas na vida real elas tem dez. Ou seja, elas não são Lulas de verdade. É lógico que não são de verdade. Até porque é do jogo, mas enfim. Basicamente, se você nunca escutou o som da Lula, você deve ter achado que ela não tem som. Mas na verdade ela tem. E esses sons são bem engraçados. Inclusive parece, na verdade, que são sons debaixo d'água. Por isso que você deve confundir. Mas é um som bem levezinho. E bem assim, como se estivesse borbulhando algo debaixo d'água. E basicamente é esse aqui, ó. É muito baixo e eu vou colocar novamente. É muito engraçado, cara. E a última curiosidade é que as Lulas, elas são o único mob do Minecraft que não são afetadas com aquela etiqueta de Nerboni, né? Que coloca o mob ao contrário de cabeça pra baixo. Basicamente porque a Lula, bom, ela nada e ela fica de cabeça pra baixo o tempo inteiro, né? Então não faz sentido. Eu não sei se você sabe, mas existe um jeito bem simples de você conseguir vários discos ao mesmo tempo no Minecraft. Basicamente é o seguinte. Pra você conseguir disco, o esqueleto precisa de matar um Creeper, né? A forma mais fácil de você fazer isso é o esqueleto mirar em você, você desviar e pegar em um Creeper. Só que é o seguinte. Existe uma outra forma que é o seguinte. Se esse esqueleto atingir essa TNT e acender ela, ela vai cair aqui embaixo e vai matar esses Creepers. E o jogo vai pensar que foi o esqueleto que matou ao invés da TNT. Vamos fazer o teste aqui e a gente tem que tomar cuidado porque a gente pode morrer nesse processo. Ele tem que errar, gente. Pera aí. Beleza. E quando ele acertar ali, errou. Quando ele acertar ali, ele precisa de acender a TNT. Ai, meu Deus. Aê, acendeu. Vai explodir e... Beleza. Vai matar eles. E olha só a quantidade de discos que dropou, cara. É muita coisa. Então, essa é a melhor forma de você conseguir todos os discos rápido no Minecraft. Você sabia que no Minecraft Java tem um bug que é onde a gente consegue fazer as slabs verticais? Pois é, é muito bizarro. Basicamente é o seguinte. A gente tem que fazer aqui... Vamos colocar dinamites dos dois lados. E como vocês estão vendo, nós temos aqui uma slab vertical, né? Bom, pra poder não destruir na hora da explosão, a gente vai quebrar um buraco. E vamos colocar balde de água aqui embaixo. Beleza. E agora, olha só. Quando eu acendei isso aqui... Ah, cara. O jogo já quebrou esse bug. Mas antigamente era o seguinte. Quando você acende isso aqui, esse bloco, ele continuava assim, formando uma slab vertical. Parece que a Mojang corrigiu esse bug, né? Vamos ver. Olha lá. Agora deu. Pera aí. Vamos fazer aqui embaixo também. Olha lá. Exatamente. Slab vertical. Como eu falei com vocês, a única diferença é que é o contrário, né? A gente tem que colocar aqui a headstone. Olha lá. Cara, isso aqui é muito legal, cara. Muito legal isso aqui. Então, ó. Quando te disserem que não tem como fazer uma slab vertical no Minecraft, mostrem isso pra eles. O penúltimo item da nossa lista é que você sabia que em 2016 quase que Minecraft acabou? Sim. E não é clickbait pra poder atrair você pra assistir esse vídeo. Basicamente porque quase que a Mojang foi processada em 388 milhões de dólares naquela época. Porque ela utilizou uma tecnologia que era patenteada de uma outra empresa. Cara, a sorte é que a Mojang foi inocentada na ação. Porque se fosse naquela época, não tinha comprado ainda, né? A Mojang não tinha sido vendida pra Microsoft e iria falir a empresa. Lógico, né? 378 milhões de dólares, cara. É muita grana. E por último, você sabia que no Minecraft tem algumas poções escondidas em algumas versões? Pois é. Isso é muito bizarro. Basicamente, se você aqui, ó. Colocar um comando. Give. Deal crazy. E colocar aqui potion. Existem vários tipos de poção que você pode pegar, né? Vou pegar aqui, ó. A Splash Potion. E antigamente tinha vários comandos que conseguiam te dar 4 novos tipos de poções. Olha só. Suave Potion. Bulk Potion. Stinky Potion. E por último, Debonair Potion. Nenhuma dessa poção tinha um efeito diferenciado no Minecraft. Mas seria legal... Nossa, o cavalo esqueleto voando ali. Seria muito legal se a Mojang adicionasse mais poções de vez em quando, né? Até porque, cara, seria melhor ainda se a gente conseguisse carregar 16 poções ao invés de apenas uma só no mesmo slot. Então, com essa batalha interminável atrás de mim, eu finalizo esse vídeo. Eu quero saber quantas curiosidades que você não sabia e quantas que você sabia também. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Lembrando que pra você ter um dia nota mil é só um vídeo do Deal. Todo dia às 9 e às 18 pra você, beleza? Um beijo, se cuida, até o próximo vídeo e tchau! E vamos matar esses mobs e ver se a gente consegue os encantamentos deles. Tchau! 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 Tchau!